Igor Melo como Comissário Gordon Gabriel Cunha como Coringa E Caroline como Bárbara Gordon Grupo Piada Mortal Odeio isso, o Coringa fugiu de novo Cada vez que o pegamos, eu rezo pra que ele não fuja Mas quando ele escapa, rezo pra que ele não mate ninguém Papai, por que não esquece, trabalha um pouco e relaxa? Tome um pouco de chocolate quente Filha, vai ver quem é Ah, deve ser a Colin, temos aula de yoga hoje à noite Bárbara, não, não, Bárbara Ali mais baixo, comissário de bibliotecárias Não gostam de barulho, seu, seu, seu desgraçado Olha, acalme-se, não é tão grave assim Acho que a luna dela só está partida Mas tudo se resolve com uma cadeira de rodas, não é? Você vem comigo Ok, ok, mas primeiro, dê uma bonitinha na minha flor Ah, seu manico Fique aí Eu já cuidarei de você Enquanto isso Sabe, pena que você não poderá ver a estreia de seu pai Mas infelizmente, nós não podemos acomodar em pálidos em nosso show Mas algumas fotos suas foram justas de sua presença Pare, por que está fazendo isso? Para preparar uma coisa, querida Um brinde ao creme Ah, onde estou? O que houve? Ah, estou preso Só pode ser um pesadelo Acordou o comissário? Você? Ah, não, estou me lembrando Para preparar Oh, você lembra? Eu não faria isso Lembrar é perigoso As memórias podem ser fins Repulsivas Brutais Nós podemos viver sem elas A razão se sustenta nelas Não encarar a memória Seria o mesmo que negar a ação Mas e daí? Quem nos obriga a ser nacionais? Não vai cláusula de sanidade Bárbara, o que você faz com ela, seu maldito? Olha, comissário Você está com luz e apavorado Mas na sua situação, quem não estaria? Sabe, apesar da sua vida ser um mar de rosas Você caiu nos espelhos Ah, ah, ah Então, me afundem o chão da loucura humana Não, Bárbara Essas fotos, Bárbara O que você faz com ela? Eu falei com você, filha Ah, não Senhoras e senhores Eu lhes apresento O mais frágil e trágico Dos mistérios da natureza Apresento-lhes o homem comum Ele é frágil E possui uma deturbada noção De valores e sanidade É só esse morelho É o extremo desse mundo cruel e racional De hoje Que ele quebra Ah, 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 ah Não, não Ah, minha teoria está porrada Ah, a única coisa que separa vocês, pessoas normais, de mim É um dia ruim Somente um dia ruim Ah, ah, ah Você está errado, bolímpio Ah O quê? Apesar das suas brincadeiras no endias Eu estou tão equilibrado Como sempre fui Ah Pessoas comuns não se quebram à toa A gente não precisa ficar caindo no chão Só porque levou o tom Talvez a franqueja Seja somente sua, Corina Ah Será que estou interrompendo algo? Batman Enfim você veio Batman Venha me pegar, morceguinho Ah Espere Jim, você está bem? Sim, estou Vai pegá-lo, Batman Quero que você o prenda O prenda pela lei Parei possível, Jim Lembre-se, Batman Pela lei Mostre ele Que a nossa justiça funciona Esse foi o Grupo Piano Mortal Vai Que a nossa justiça funciona Até a próxima Que a nossa justiça funciona